Olá galera, hoje eu vou falar sobre mais um troll do Nightmare Cop E também falando que o Nightmare Cop mudou, antigamente ele era só um copo branco com uma coisa dentro preta Agora não, agora ele tá mais bonito, ele tá soltando esses efeitos aí, como você pode ver na tela Você pra conseguir ele, já falei, é no copo... no copo não, no baú escuro, naquele baú roxo Você deixa a gente pegar ele Eu tomei ele e veio o Sorrowful Nightmare Ou falando melhor, é... Triste Nightmare Ele é bem forte, ele tem 150 milhão de vida Ele tem 3 ataques O ataque principal dele é o Machado O outro é o... é uma bolinha que explode em área E... que dá tipo um... um dashzinho pra frente, mas é bem pequenininho E o ataque mais legal dele, pra mim, que é o Jump Scare O Jump Scare é quando você bate na tela Você bate nele... não dá dano no Jump Scare, mas quando você bate na pessoa, a tela dela fica toda... Toda ruída, como fosse aquela televisão toda ruída Eu vou botar pra vocês verem como é que fica aí E além do... do grande dano dele e a... e a... e a vida A velocidade ele não tem tanta não, ele anda como um troll normal Ele é bem lentinho, o pulo também é normal Tem outro story no Nightmare Cop que é muito melhor que ele, claro, né Aí eu só tô mostrando ele aí como é que ele tá andando, a velocidade E também... e também falando sobre a lojinha, né Futuramente eles vão botar alguma coisa a mais naquela lojinha lá Além daquele copo do Lúcifer e Akuma no Mi Tomara que eles botem o... o copo do Pesadelo Outros copos também, que são bem raros de achar Claro, com... um preço bem alto, né Que... pegar assim fácil Mas é só isso, ele tem só esses três ataques O Jump Scare pra mim é o mais legalzinho Ele podia dar dano, mas... ele só... ele fica ruim da mesma E só, obrigado por assistir Tchau